O nosso canal chegando com mais um vídeo sobre o Windows que não inicia. O Windows 10 e o Windows 11 atualmente está trazendo muito problema nas atualizações. E todo mundo é passivo de chegar nessa tela azul fácil, fácil. Essa tela azul que é a tela da morte que muita gente conhece. Entra naquela tela de reparo automático ou vá para a tela azul onde você faz o reparo do seu sistema através das opções que o sistema manda. Entre elas, as opções mais fáceis para vocês fazerem é a opção de restaurar o PC, a restauração do sistema e as configurações de inicialização. Então eu vou explicar para você como é que entra nessa tela azul se você não está conseguindo entrar para você tentar reparar o seu sistema. Eu estou aqui na página de login, onde tudo começa aqui. Se você estiver alcançando essa tela de login, você aqui não digita a sua senha. Você pressiona a tecla Shift, ela fica em cima da tecla CTRL ao lado esquerdo da sua máquina. Essa setinha para cima ou escrito Shift. Dá um toque nela pressionando, você clica aqui ao lado direito e clica em reiniciar a máquina. Vamos clicar aqui em reiniciar mesmo assim. Ela vai direto para essa tela azul onde é feito o reparo do Windows. Não podem soltar essa tecla Shift, senão você não alcança essa tela. Então chegamos nessa tela azul através do login. Vamos dar um clique aqui em solução de problemas, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Vamos fazer hoje essa função de restaurar o PC. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Vocês dão um clique nessa opção. Aqui ela manda duas opções. Manter meus arquivos. Ela diz, remove aplicativos e configurações, mas mantenha os arquivos pessoais. Ou remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Uma vez você clicando aqui em remover tudo, você nunca mais vai enxergar nenhum arquivo do seu computador. Tem muita gente que faz essa opção aqui. Ah, quero reverter. Não consegue reverter. Que o sistema manda tudo embora e você não tem como rejigratar mais. Vamos dar um clique aqui em manter meus arquivos. A máquina, ela é reiniciada e o sistema faz todo o preparativo. Vamos aguardar que o sistema for reiniciado. Aproveita pessoal, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino. Esse sino é muito importante. Você ativa ela para receber os nossos vídeos. Deixa o like aí pessoal nos nossos vídeos. Se você tiver também alguma sugestão, dúvida, pergunta, deixa na parte de baixo do comentário. Vamos dar o prosseguimento para restaurar o PC pela tela de reparo. Ela vai carregar a tela azul, onde vai dar continuação no nosso pedido de restaurar o PC. Esse processo pessoal, é muito lento, muito demorado. Se demorar meia hora, uma hora, duas, vocês deixam rolar. Então está aqui, restaurar o PC. Escolha uma conta para continuar. Aqui eu só tenho uma conta que é casa. Se você tiver várias contas, você tem que dar preferência à conta do administrador. Vamos dar um clique na conta. Em seguida ela vai pedir para a gente a senha. ao restaurar o PC. Insira a senha dessa conta. Aqui é a senha do Windows. Vou simular uma coisa para vocês aqui. Vou digitar a minha senha errada. Digitei a minha senha errada. Vou clicar em continuar. Vocês podem notar aqui que ela não obedeceu. A senha está incorreta. Ou eu vou querer agora avançar sem colocar a senha. Vou avançar sem colocar a senha. Clicar em continuar. Ela também não vai porque o sistema tem senha. Então eu tenho que digitar a minha senha correta. Digitei agora a minha senha correta. Caso você esqueceu a sua senha, eu tenho um vídeo no canal explicando como é que recupera a senha. O vídeo, se eu não me engano, ele começa a... É como recuperar a senha do Windows. Esqueci a minha senha. Vocês procuram lá que vocês vão quebrar essa senha pelo sistema. Vamos clicar aqui, pessoal. Então é continuar, que a minha senha agora está correta. Vamos avançando para a próxima tela. O restaura ao PC. Ele manda aqui como você deseja instalar o Windows. Se a sua conexão for limitada, em carros poderão ser aplicados. Isso aqui não precisa se preocupar, porque a gente não vai clicar aqui em download da nuvem. Nós vamos clicar aqui em reinstalação local. Reinstalar o Windows a partir deste dispositivo. Vamos dar um clique aqui. Novamente, na tela de restaurar o PC, preparando tudo, ela vai dar o aval para a gente prosseguir no pontapé inicial para poder o sistema fazer todo o reparo do começo ao fim. Relembrando vocês, esse procedimento demora muito. Quando vocês clicar para fazer, vocês podem sair, tomar um café, sair para qualquer lugar. Esquece o seu computador, que se você ficar na frente do computador, vai ter estresse, porque isso demora muito. E outra coisa, se ele encontrar algum erro pelo caminho grave, não vai poder ser feito. Aí você vai ter que voltar naquela tela azul, tentar fazer uma restauração do sistema ou tentar fazer configurações de inicialização. Então está aqui, restaurou o PC. Você está pronto para restaurar esse dispositivo? Está fazendo uma pergunta. Isto não pode ser desfeito. Verifique se o seu dispositivo está conectado à tomada. Isso pode demorar muito. Está dizendo aqui, se for notebook, ele tem que estar carregado na parede com a tomada. E também, se for computador, ele não pode ser desligado. Qualquer erro que tiver, se o seu notebook ou computador desligar, vai dar erro no sistema. Aí mesmo vocês não conseguem reparar. Aí depois vai ter que partir para formatar. A restauração permite restaurar as configurações padrão, manter arquivos pessoais, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, remover os aplicativos e programas que não vieram com esse computador. Esses quatro parágrafos aqui são as opções que nós clicamos anteriormente. Entendeu? De restaurar as configurações, manter os arquivos, que se a gente excluísse aqui, era para excluir arquivos, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, que não foi pela nuvem, e remover aplicativos e programas que não vieram com esse computador. Pessoal, uma vez aqui, você clicando aqui em redefinir, o sistema vai fazer todo o procedimento sozinho. É só vocês aguardarem do início ao fim. Eu tenho outros vídeos no canal ensinando como é que recupera o seu Windows. Os vídeos são sobre o Windows que não inicia. Tá ok, pessoal? Clica aqui em redefinir e aguardar até o pontapé final do sistema. O nosso canal ficando por aqui. Boa sorte a todos e até amanhã. Fui, tchau, pessoal!